O Danilo Forte, relator do LDO 2014, apresenta relatório preliminar nesta terça-feira mesmo? É, então, marcado agora às 14h30, apresentação do relatório preliminar, esperamos que a gente consiga aprová-lo até quinta-feira, e aí daremos continuidade ao trâmite do processo legislativo com relação ao LDO. Vamos fazer oito audiências públicas, pelo menos uma em cada região do país, para dar a esse relatório uma densidade do que pensa o país e como é poder destravar, como nós vamos poder destravar as obras públicas que estão emperradas e que precisam de agilidade para a sua execução. O relatório vai sair do papel mesmo? Essa é a nossa perspectiva, é tentar aproximar o máximo possível o projeto de lei da realidade brasileira, tanto do que diz respeito à capacidade fiscal e financeira do governo, como do que diz respeito à necessidade da execução das obras. Não tem sentido você fazer uma lei que não possa ser aplicada. O que é que traz novidade no relatório de sua melhor? É um relatório que está embasado hoje, principalmente dentro dessa preocupação da execução das obras de infraestrutura, principalmente das obras de logística, casos como aqui nós temos no Ceará, a transposição da Transnordestina, projetos ambiciosos, como é o caso da duplicação da BR-122 de São Luís até Fortaleza, interligando todas as capitais do Nordeste, da 304 de Aracati até Mossoró, para fazer com que todas as capitais do Nordeste estejam interligadas por vias duplicadas. Projetos ambiciosos, no que diz respeito à agilização dos repasses com relação à transferência de recursos da saúde para as casas de saúde, também para as filósofricas, que também é uma necessidade do país. Agilização no que diz respeito ao desempenho da efetividade, a competitividade do Brasil em relação ao mercado internacional, está aí o Brasil mais uma vez com a balança comercial negativa. Então, tudo isso o relatório terá capacidade de induzir, inclusive, a recuperação dos equilíbrios regionais do país. Até julho o senhor acha que aprova isso? A nossa meta é até dia 17 de julho estar com o relatório aprovado no plenário do Congresso Nacional.